Música Programa Religarys de volta! E hoje, dentro desse tema que nós escolhemos para esse período, que é para falar sobre os sacerdotes das mais diversas religiões e a sua vida profissional, nós teremos uma pessoa, uma convidada, que eu acho que cai bem, ela escolheu a profissão correta. Acredito eu que quando ela se dedicou à religião e se tornou um sacerdote, ela não imaginava que nós iríamos chegar aos problemas que nós temos hoje, do racismo e da intolerância religiosa. Nossa convidada de hoje é a doutora Mônica Sá, e que é mãe de santo de Umbanda e que está aqui nos visitando. Muito obrigada pela sua visita. É um prazer sempre estar com você. Doutora, qual é, primeiro, qual é o nome da sua casa espiritual? Casa Espírita Irmãos de Garidade. Somos conhecidos como Grupo IRCA. Grupo IRCA. De Umbanda. De Umbanda. E qual é a sua profissão? Eu sou consultora jurídica hoje, porque eu sou formada em publicidade, depois me formei em direito, por questões de religião, não quis fazer a prova da UAB, mas me associei a um escritório e eu faço todo tipo de consultoria jurídica, principalmente imobiliária e de intolerância religiosa. Que deve ter crescido bastante. É, bastante. Então, vamos começar falando da religião? Vamos. Há quantos anos você é da Umbanda? Esse ano, 38 anos, sendo com 30 anos de casa aberta, nós vamos fazer dia 1º de setembro. Então, você sempre foi de Umbanda? Não. Quando eu era bem pequititinha, eu estudei em colégio interno de freiras, por um período breve, da fase de criança até a pré-domandescência, eu fui católica. Mas gostava de ser católica. E aí você foi até que idade seguindo o catolicismo? Até uns 13, mais ou menos. Aí depois eu fui conhecendo a Umbanda e depois com 15, é um pouquinho, é 14 para 15, aquilo me encantou. E aí eu comecei com problemas espirituais e aquilo virou a minha vida. Você já tinha alguém na família da religião de Umbanda? Não. Eu era vizinha de um centro de Umbanda, da mãe Geraldine, que foi até quem me casou. Mas aquilo chamava atenção. A minha mãe frequentava no início. Muitos anos depois é que ela foi ser médium da casa. Ah, então sua mãe entrou primeiro? Não. Quem entrou primeiro para a Umbanda fui eu. Então ela frequentava como assistência? Como assistência. E aí você ia com ela? Às vezes. Porque pré-adolescente é rebelde, né? Antigamente as casas de Umbanda eram as sextas-feiras. Ah. E eu falava muito assim, eu não vou perder minha sexta-feira rezando em algum lugar. Tá bom. E quando é que você entrou para a Umbanda? Comecei a ter problemas espirituais. A mãe Geraldine me indicou para ir para uma casa espírita, para poder ouvir palestras. Só que aquilo não funcionava comigo. Quer dizer, funcionava, mas não do jeito que eu achava que tinha que funcionar. Porque eu ia para a palestra, quando o mestre Humberto abriu o livro para fazer a palestra, eu apagava. E eu só acordava quando ele estava fazendo a prece final. Um dia ele me chamou e disse que ali não era o meu lugar de religião. E me indicou procurar um dirigente de Umbanda, que foi o Pai Elcio Barbosa. Perfeito. E aí quer dizer, você foi direto para a Umbanda, você jamais cogitou a possibilidade de ir para o Candomblé. O Candomblé foi uma história quase 20 anos depois. Certo. Então você foi para a Umbanda, você fez a sua primeira obrigação na Umbanda. Dentro da Umbanda. Fiz todos os rituais necessários dentro da Umbanda. E pelo que você me disse, você entrou para o Candomblé também. Também. Foi passando os anos. Eu trabalho com um preto velho chamado Pai Benedito de Angola. e quando eu fundei a minha casa, ele sempre falava assim, a casa tem fundamentos de Angola. Só que eu era muito nova ainda e não entendia a dimensão do que ele estava falando. Foi passando os anos. Quando a minha casa completou sete anos, acabou com a Jurema da Cachoeira, mandou procurar uma casa de Candomblé, porque eu tinha necessidade de ser iniciada no Candomblé. E aí começou a minha saga. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Até que eu conheci mãe Cecília e pai Jair Tavares. E lá me iniciei em Angola. Então você é de Angola também. Sim. E também em Angola você fez todas as suas... Todas as minhas obrigações. Hoje eu sou mameto de Angola. Então a sua casa, eu posso dizer que ela é de Umbanda e de Candomblé ou não? Não, ela é de Umbanda, assistencial. Atendemos duas vezes por semana, gratuitamente. E nós, a minha Angola, eu faço de portas fechadas. Eu tenho uma teoria que muitos podem não concordar. Eu não estou preocupada com quantidade. Eu quero a qualidade. E na minha casa tem uma coisa que algumas pessoas não entendem. Para ser da minha Angola, você tem que ser umbandista. Porque na Umbanda você aprende disciplina, você aprende humildade, coisas que, infelizmente, nos dias de hoje, estão em falta no Candomblé. Certo. Então, você é de Ansan, né? Sou. Sou de Matamba. Matamba com Icossi. Ou, na Umbanda, em Ansan com Ogum. Então, quer dizer, tanto na Umbanda, quanto no Candomblé, em Ansan com Ogum. Isso. Tá. Isso interfere? Não. Na sua forma de ser, na sua forma de levar a casa? Quando eu comecei... Porque já me disseram que uma imônica é rígida. É, eu... Não é que eu seja rígida. Eu sou disciplinadora. Certo. Eu acredito que a disciplina não gera caos. E não tendo caos, você tem paz. Eu sou um general. De verdade. Pai Jair dizia que o nosso uniforme da Umbanda tem umas divisas. Umas estrelas. Ele dizia que era o quartel perfeito. Porque você tinha, de tempos em tempos, você arrancava aquela divisa e ganhava outra. E aí, lado espiritual perfeito, vamos pro lado profissional? Vamos. Primeira pergunta. A sua religião já lhe atrapalhou em alguma coisa no seu lado profissional? Não. Você sofreu já algum preconceito sobre isso? Já. Quando eu estava de preceito, eu ia ao fórum, toda de branquinho, de jojá. As pessoas ficavam me olhando, mas eu sempre fui muito abusada. Algum problema? Gostou? Gostou do cordão? Eu sempre fui uma pessoa muito cíclica. Então, meu modo de vestir nunca foi muito tradicional. Teve muitos anos que eu andava muito aciganada e aquilo já era uma coisa que algumas pessoas já sabiam que era uma pessoa que me vestia diferente. Então, quando eu passei do preceito do candomblé andar de branco, chamava a atenção. Na faculdade, chamava a atenção. Eu tinha um fio de conta muito colorido de umbanda que eu usava às sextas-feiras que não tinha uma pessoa que não queria botar a mão naquilo. Mas eu também não proibia, não. Nossa, que cordão bonito. Eu deixava botar a mão quando acabava de botar. Isso não é um cordão. Isso é um fio de conta sagrado. Aí, as pessoas geralmente... Mas, para mim, isso não me incomoda. Eu vou falar uma coisa para você que pode soar estranho para quem esteja ouvindo. Eu sei quem eu sou. E eu, nos meus 15 anos em diante, eu decidi não ser vítima do mundo. Decidi ser tubarão branco africano. Que dizem que é o mamífero mais voraz da Terra. Então, para me humilhar, para pisar em cima de mim, só o sagrado. E isso eles não fazem. Então, qualquer coisa que a pessoa me faz não me afeta. Mas você chegou a despachar com algum juiz com essa indumentária? Não foi preciso. Certo. Não foi preciso. Porque, como eu não tinha carteira, eu fazia tudo com a minha mãe. Minha mãe era minha sócia. Certo. E as poucas vezes que tinha que despachar, eu preferia que minha mãe despachasse. Afinal, no judiciário, etarismo é importante. Quanto mais velho, mais você é respeitado. É o contrário do mundo. Então, aí hoje, além de você ter o seu escritório, você também faz parte da comissão criada pelo Cardeal do Rio de Janeiro, dona Nijão Tempesta, que é a Comissão de Juristas Interreligiosas, Comissão Interreligiosa de Juristas. Isso. Não é isso? Isso. Você também faz parte? Faço. Nesse grupo, você tem judeus? Tem... Umbanda? Eu, Umbanda, tem... Febahá. O Afro. Afro. Febahá. O Islã. O Islã. O católico. O católico. E dois evangélicos de segmentos diferentes. E um espírita. E um espírita. E tem um padre oriental. Um padre oriental. Perfeito. Como é a convivência? Sem desgaste. É... Cada um apresenta o seu ponto de vista. Juridicamente, de vez em quando, a gente discorda, mas isso é saudável. Perfeito. Mas sempre trabalhamos em prol daquilo que acreditamos ser certo. Vocês fizeram... Vocês conseguiram uma... um feito maravilhoso. Foi uma batalha muito grande. Foi sobre o ICMS. Correto? Foi uma batalha constante. Porque... O CONFAES não aceitava algumas coisas devido à recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Mas depois de dois anos de luta, de dois anos visitando o LIGHT, Secretaria de Fazenda, conversando com outras autoridades do Rio de Janeiro, conseguimos vencer essa batalha. E... Vamos explicar para os outros o que é isso? O que é que foi essa batalha? A batalha é que todos os templos de qualquer segmento religioso pode conseguir o desconto total do ICMS nas sessionárias. A sessionária ligada à água, isso já é automático. mas as outras sessionárias não é automático, mas você concorre com toda a documentação e você vai ter lá menos de 18% na sua conta. Talvez em alguns segmentos 18% seja pouco, mas aqueles segmentos que são grandes templos e o ar-condicionado fica ligado, isso faz uma diferença, dá para completar pelo menos umas 100 cestas básicas por mês. E os casos de intolerância? Os casos de intolerância, eu tenho uma visão diferente de algumas pessoas. Por quê? Vamos citar o caso Kailani. Ali foi intolerância, violência e ignorância. Vamos explicar para as pessoas? A Kailani foi uma iaô, ela estava vestida como noiva de orixá, isso foi uma pedrada, isso foi a violência. A ignorância é porque não se respeitou o próximo. E a intolerância é porque foi de um segmento de pessoas que não têm compreensão, evangélicos que não têm compreensão que agrediram a menina. E lembrando que Kailani era uma criança, tá gente? Era uma menina. Isso para mim é uma intolerância. Mas há casos que você tem que olhar com outro prisma, que é assim, você me olhar de cara feia, você pode até estar sendo intolerante por dentro. Mas se você não verbalizou, você pode não ter gostado da minha roupa. Então eu não posso sair rotulando que é intolerância. É intolerância se eu disser assim, hoje você está linda de branco. Por que que você só usa branco? Porque só quem usa branco é macumbeiro. Aí é uma fala intolerante. Agora você está de branco e vai fazer um muxuxuxo. Posso não ter gostado da sua roupa? Afinal, cada um tem o seu estilo. Talvez, para quem veja os yukianos, que eles gostam de andar de roupa preta, as pessoas também possam não gostar. Então a gente tem que começar a desfiar o que é intolerância, o que é racismo, o que é percepção de cada um. Eu acho que a intolerância ela não pode ser apenas num olhar. Ela tem que ser muito mais do que um olhar. Um Uber vê uma pessoa vestido de religioso, não importa a religiosa, e olhar para você e ir embora, isso é uma intolerância. É uma intolerância e uma falta de respeito, é uma violência com o próximo. que você não está respeitando a escolha do próximo. Bem, hoje nós temos uma delegacia específica, que é a DECRADE, e também foi aberta às outras delegacias que também podem receber uma queixa crime sobre um caso de intolerância ou racismo religioso. Isso. Você é da parte jurídica, as pessoas levam à frente essas denúncias? Muita gente leva à frente, mas infelizmente o quantitativo que tem na DECRADE hoje e o quantitativo de queixas, crimes, eles não conseguem resolver tudo. Não é nem uma vontade da equipe da DECRADE, é falta de pessoal. Então, eu sugiro para quem está vendo, você sempre juntar o máximo de provas possíveis, testemunhal, filmagem, áudio, porque quanto mais o seu processo for trabalhado, melhor vai ser para ele sair da DECRADE para ir para o GECRIM. E o GECRIM vão se tomar todas as atitudes e dali, quando resolver o criminal, você pode passar para a área cível e tomar suas providências. que eu acho que no GECRIM as pecúnias, as punições são mais pecuniárias. Eu acho que tinha que ser pecuniárias, educativas e dependendo do caso, até restritiva de liberdade, nem que fosse dentro de casa. Porque ninguém é dono da verdade. Deus ele é um só. Só que cada religião ele muda de nome. Até dentro do candomblé ele muda de nome. Para mim ele é nizambi. Para quem é iorubano, que eu sou bantófila, para quem é iorubano é o ludomare, o lorum, não deixa de ser Deus. Você não concorda comigo? Claro. A nomenclatura é da religião. A nomenclatura, nome do Deus vem da própria religião. Isso não quer dizer que ele não seja o Deus. Eu tenho dito em algumas palestras, inclusive, que Deus é muito sábio. Eu acho que ele já sabia tudo que ia acontecer. Porque os casos de intolerância não vêm de hoje. Não, é que hoje a mídia ajuda. A globalização permite que você saiba. Mas se você pegar o primeiro mandamento, diz, ama o senhor teu pai acima de tudo. Ama o senhor teu pai. Ele não disse o nome. Então, o nome é aquele que é o seu pai. Só o homem. Seja ele, o Batalá, seja o Shalá, seja a Buda, seja a Krishna. ame o senhor teu pai acima de tudo. E outra coisa que lá nos dez mandamentos está, não matarás. É não matar. Não vem com a desculpa que eu estou matando em nome de Deus. Ele já falou, não mate. Acabou. Que aliás, vamos combinar com que o que bota na conta de Deus é uma grandeza, né menina? Porque a pessoa engravida, menina engravida, ah, foi a vontade de Deus. Aí, aconteceu, ah, foi a vontade de Deus. Foi não, gente, foi não, foi não. Ao nascer, nós recebemos duas coisas, a vida e o livre-arbítrio. No livre-arbítrio, é bem claro, você tem direito às suas escolhas e é responsável pelas suas consequências. Então, tira da conta de Deus e assuma aquilo que você faz. Concorda? No mundo moderno, ninguém se responsabiliza por nada, culpa o próximo. Sempre. Bem, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Voltamos com o programa Religaria, conversando hoje com a nossa convidada, doutora Mônica Sá, ou mãe Mônica de Oiá, da Umbanda. Mônica, depois dessa criação do grupo interreligioso, você também voltou a participar, ou foi convidada a participar de outros grupos, não só com o assunto da Umbanda, mas também profissional, correto? Sim. Você gosta do que você está vendo? Gosto do que eu estou vendo da evolução da luta, de todo mundo estar tentando achar um meio termo de respeito para todas as religiões coabitarem juntas. não gosto de algumas formas, porque nem todos os grupos são democráticos. E eu acho que quando você luta pelo prol comum, a democracia é importante. Perfeito. se hoje você tivesse que sugerir alguma coisa nessa luta, porque essa luta é constante, né? Infelizmente, ela aumenta. E ela não é um privilégio do carioca nem do brasileiro. Ela está no mundo. O que você poderia sugerir? A profissional. A profissional é muito complexo a nível de profissional como direito, sugerir alguma coisa, porque mesmo que exista a lei, a lei é para ser seguida, mas também ela é para ser quebrada. Muita gente que quebra a lei. E o profissional do direito, quando ele é bom, se ele está defendendo o seu cliente que quebrou a lei, ele tem que torcer a lei a favor do seu cliente. Eu sou de uma teoria, uma tecla que eu falo isso no Religare e falo em qualquer lugar. Temos que fazer processo de sementes. Temos que trabalhar as nossas crianças. Mas não temos que trabalhar com as crianças a tolerar o diferente. Você sabe que semana passada eu perdi minha filha Ívila Carolina. Ela era especial. E ela criou uma música com o André do Cacique de Ramos que tinha até uma frase que eu falo muito. Ser diferente é legal. Então a gente tem que ensinar as nossas crianças respeitar as diferenças. Ser diferente é legal, é bom. Não é legal ser todo mundo igual. Eu acho que se eu tivesse o poder sagrado de disseminar isso para o mundo eu ia botar isso. Ser diferente é bom. se não o sagrado quando criou a gente criaria todo mundo bonequinhos aqueles bonequinhos que a gente vê em placa todo mundo igual com olhinho boquinha acabou. Você ser diferente é legal. Porém a nossa delegada da Decrade já colocou várias vezes que muitos processos que quando chegam na fase do Ministério Público e de virar realmente um processo porque ela é uma investigação. Você falou uma coisa interessante. Ministério Público eles precisam passar por um processo educacional para entender as religiões principalmente as religiões de matriz africana. Tambor não é barulho é sagrado. Certo. E como ah mas aí a igreja X faz barulho ela faz microfone se tiver todo mundo cantando é sagrado se tem microfone é barulho se o tambor está batendo com todo mundo cantando sem microfone é sagrado. A gente tem que começar a ver decibéis a lei e o um valor do decibéis não é medido dentro do estabelecimento é medido dentro da casa do reclamante dentro daquela área se é uma área residencial aonde você diz que você não tem o seu sossego tem que bater acima daquela daquela zonalidade daquele local. Mas nós temos consciência que inclusive as pessoas que vão ao local atender a reclamações de vizinhos digamos assim eles não têm o aparelho para medir. Então não tem o primeiro baseamento legal como que você vai reclamar do barulho se você não medir o barulho? Então nesse caso o centro não é obrigado a parar. Não. Inclusive no nosso estado tem umas leis estaduais bem interessantes que dão para as matrizes africanas um elástico de barulho vamos colocar assim em dias santos principalmente São Jorge se pode fazer barulho 24 horas dentro do bom senso. Certo. Porque até eu o meu terreiro eu tenho um vizinho que é terreiro às vezes ele extrapola também me incomoda mas não sou eu que tenho que ensinar bom senso aí ele é que tem que ter bom senso. ele que assuma as atitudes e a sua responsabilidade e não culpe o próximo. É. Eu ia falar sobre isso. Por exemplo as casas legalizadas elas tem um alvará. Nesse alvará consta o horário que ela pode funcionar que ela pode tocar? Bem agora não precisa ter mais alvará. Certo. Tá. Mas eu acho que você de matriz africana tem que ter senso. Você ia gostar de morar do lado de uma rave? Não. Então se você não quer morar do lado de uma rave porque vai te incomodar você dormir nós também temos com nossos tambores os nossos sagrados temos que respeitar o vizinho. Se você quer bater 24 horas você tem que comprar uma área descampada longe de tudo e faz lá. Ninguém vai reclamar. apesar que a natureza vai reclamar porque a natureza também tem horário tem hora de passarinho dormir tem hora do passarinho acordar se você fizer barulho o tempo todo você vai tirar o equilíbrio natural daquele ambiente e religião de matriz africana se preocupa com a natureza com o equilíbrio. É hoje nós temos várias casas que em função por problemas de segurança optaram por fazer os seus toques na parte da manhã mas mesmo assim tem gente que se sente incomodada eu poderia dizer que isso é uma intolerância? Isso é completamente intolerância pura porque por mais que seja um domingo se você pode ir para a missa se você pode ir para o culto por que você não pode ir para o candomblé e para ombanda? É porque por exemplo é o evangélico hoje quase todas as igrejas evangélicas elas têm lá os seus instrumentos musicais e elas tocam e cantam o tempo inteiro e por que que você há tanta reclamação assim com o evangélico? Eu sinceramente eu acho que é o poder do mais os evangélicos agora eles são mais então é mais fácil atacar o que é menos não importa o segmento religioso mas nós estamos caminhando uma cruzada religiosa de verdade porque começaram a atacar as matrizes aí amanhã ou depois vão começar a atacar as outras religiões quando vai começar os próprios evangélicos a se atacarem porque se você não é do meu segmento você não segue a Deus eu já ouvi isso de um determinado pastor não aquele segmento não serve ele não segue a Deus por que que não segue a Deus a minha mãe mora em frente à igreja evangélica eu acho até bem simpático porque eu vejo muita criança dentro da igreja e eu acho que religião para criança é importante mas tem uma levita lá que ela é desafinada juro para vocês tem dia que eu tenho vontade de chegar lá minha irmã não canta não mas não é porque ela não que ela está desafinada porque até o que ela canta é bonito mas até o sagrado fere o ouvido às vezes podia chegar lá e falar isso eu ia estar sendo intolerante porque ela está orando a Deus com o coração dela então pelo que você coloca eu acho que deveria ter uma conscientização das pessoas que fiscalizam para entender o que é e também das pessoas que reclamam é isso? isso claro que para você reclamar você tem que ter senso então o que é lei? se chegar a pessoa estiver tocando um centro estiver tocando chegar lá as pessoas querendo que pare porque existe uma reclamação de barulho se ele não tiver o aparelho para medir na casa de quem reclamou e quantos decibéis tem que ser? aí vai depender do local certo então se ele não tiver esse aparelho você não é obrigado a parar mesmo que ele tenha o aparelho como vai ser um funcionário público ele tem fé pública ele vai virar para mim eu tenho liberdade de culto ele pode dizer assim por favor abaixe o volume ele não pode mandar eu parar ele pode até te multar mas não pode mandar você parar me multar baseando nesse milímetro certo e tem que ver se naquele dia não tem lei que garanta você fazer determinados barulhos porque soltar fogos é crime mas vários segmentos religiosos usam fogos então todo mundo tem que ser multado fazer fogueira dentro de casa é crime é crime ambiental e está lá no código de postura do bombeiro mas você não reclama do seu vizinho que está queimando o lixo no quintal então a sua sugestão é que é um aprendizado para todos todo mundo todo mundo tem que saber o que é lei quem vai receber a denúncia e quem digamos assim praticou a inflação é isso é uma conscientização de todos de todos aí temos que começar onde? nas crianças na escola do mesmo jeito que a gente ensina não jogue lixo no chão uma curiosidade você falou que ele pode chegar para você e dizer assim a senhora pode baixar o tom como é que se abaixa o tom de atabaque porque eu não consigo imaginar o atabaque ele é um instrumento de percussão um exemplo pá pum pá pum pela força emprenhada na mão o volume alteia se você bater mais leve você mantém o tradicional mas o volume baixa se você está três atabaques um agogô um cachixi você pega pede para um dos ogãs olha marca só marca mais baixo o rum que é o maior não use um tom tão grave dá para resolver isso bem doutora Mônica mãe Mônica de Oiá quero agradecer muito a sua presença os seus esclarecimentos no momento eu creio que esse problema de toque de altura de horário tem sido a maior incidência de reclamações eu acho que você esclareceu isso de uma forma perfeita e agradeço muito a sua presença aqui gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas para você que está me ouvindo se estiver com dúvida de direitos das religiões de matriz africana me manda lá arroba oficial Mônica SA tudo junto eu tiro suas dúvidas prometo não cobrar honorário nenhum mas deveria mas muito obrigada sim bem estamos encerrando aqui mais um programa religare hoje nós tivemos aqui a doutora Mônica SA e a mãe Mônica de Oiar que é de Ansan que é de Umbanda e vou estar esperando você aqui no programa Religare na próxima segunda-feira às 20 horas TV Alerje no Canal do Povo Mônica